Música Iniciando mais um diário da obra, já estou perdida, não sei que episódio é esse, mas Sejam bem-vindos, meus amores, a mais um episódio, sejam bem-vindos também Dão bom dia e amor para a galera que está acompanhando Estão acompanhando nossa rotina de obra Hoje nós já fomos, eu estou gravando esse vídeo após ter ido na loja A gente já escolheu a tinta externa da nossa casa, graças a Deus nos decidimos Eu vou deixar aí para vocês uns takes que nós gravamos lá na loja de tinta Que na verdade a gente foi comprar aquele grafiato E agora a gente está indo em outro local para comprar a tinta normal E aí vocês vão acompanhar aí qual foi a cor escolhida Gente, a gente escolheu esse marrom bombom aqui para o lado externo da casa Que vai no grafiato A gente queria uma casa marrom, mais sofisticada E na área a gente vai passar esse tom aqui, doce de leite Que é um tom bem clarinho off Que eu estou apaixonada E a gente vai fazer a tinta agora E aí E aí Se inscreva no canal. E assim ficou a cor doce de leite da Souvenir. Ficou simplesmente sensacional. É exatamente a cor que a gente queria aqui pra área. Uma cor clean, mas que não fosse tão apagada, né? Pra poder valorizar as nossas janelas e portas. E, gente, nós estamos apaixonados. Isso aqui é só uma mão de tinta, né? Ainda vão mais duas mãos pra acertar todos os detalhes. Aqui embaixo, ó, tá sem a tinta porque vai um rodapé. Ainda, mas assim, está sensacional. Ficou muito linda essa cor. Exatamente a cor que a gente queria. Valorizou muito aqui, ó, a janela da sala. E, ó, entrando lá dentro. Combinou muito com a tinta interna. Opa! Focou. Olha, combinou muito com a tinta interna. Aqui é a janela do quarto e a janela do banheiro. Eu estou encantada. Estamos indo agora pra Lerói, assim, de última hora. Dá um oizinho aí, amor. Correria, gente. Correria de obra hoje. Pós-trabalho. Agora são cinco horas em ponto da tarde. Tá um dia de chuva. O Bruno saiu do trabalho e me avisou que a gente teria que ir lá pra comprar uma cerâmica que... Veio aqui, foi quebrada e aí ficou faltando, né? Só tá faltando ela pra terminar. Então, vamos lá pra amanhã não ter desculpa, né? Pra gente poder terminar essa parte logo. E eu amo, né, gente? Eu já não gosto de ir na Lerói. Fiquei super feliz que a gente tem que ir lá. Vou dar uma olhadinha em algumas coisas e mostro pra vocês. Ontem, a gente... Ontem. Foi ontem, não sei. O Bruno comprou a privada. Agora já temos privada. A gente vai instalar essa semana lá no nosso banheiro. Graças a Deus. Estava sem privada até hoje. E compramos. Nossa, tô indo lá na Lerói. Se eu ver alguma coisa de interessante, eu filme pra vocês. Olha aqui, amores. Aproveitamos pra dar uma olhadinha nas arandelas. Eu gosto muito desse modelo aqui. Você gosta dessa, amor? Aquela é muito grande, né? Mas é bonita também. Mas essa aqui tá bem delicada. Tem algumas outras também, ó. Tem bastante aqui na Lerói. Mas essa aqui é a que eu mais gostei. Essa 02. Essas aqui, elas dão efeito de fogo, né? Nossa, é mesmo. Pro muro é legal, amor. Nossa, bem bonito. Aquela 42 é a mesma daquela 02? Ah, é bonita. Não, tem que achar aqui, ó. Número 42. Olha o que chegou. As nossas banquetas. Nossa, tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês. A gente manda bem embalado. Olha só a outra ali, ó. Olha só a lana. Oi, meus amores. Sejam bem-vindas. Bem-vindos a mais um episódio do Diário da Obra. Hoje, episódio 6, se eu não me engano. Gente, esse episódio vai sair antes do episódio da cozinha. Porque saiu um pouquinho aí dos nossos planos. Enfim, hoje estamos indo... Deixa eu falar pro Brunão, bom dia pra vocês. Bom dia, gente. Estamos aqui na correria de obra. Hoje estamos indo comprar as lâmpadas, né? Aquelas luzinhas de colocar no teto. Arandela também. E a gente tá indo ali na Leroy. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês desse processo. E depois nós vamos lá pra obra e eu mostro pra vocês como está lá. Está pintada a casa por fora. Começou a pintura. Também estão fazendo várias coisinhas por lá. E aí eu mostro como que está a situação atual. E é isso. Vamos acompanhar mais um episódio do Diário da Obra. Aqui a gente já pegou as luzes de embutir, né? Então aqui, ó. As luzinhas dos corredores. A luz principal, assim, da cozinha. Tem luz também... As bolinhas, né? Que a gente vai colocar em cima da pia. E agora a gente tá pensando em alguns lustres. Tanto pro banheiro e também pra... Pra mesa de jantar. E aqui estão os lustres pra mesa de jantar. Eu amo um lustre, assim, mais clássico. Hum... Eu amo, gente. E aí eu gostei desses três. Só que... Pela questão das cores da casa e tudo. O douradinho. A gente acabou gostando mais. Embora eu tenha gostado bastante também desse. Mas eu acredito que vai ser esse daqui. Hum... Os dois são lindos, mas olha... Vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Esse aqui é o douradinho. E esse aqui é o branquinho. Hum... Nossa, eu amo os dois. Amo os dois. Talvez o branco. Bom, depois vocês vão ver o que a gente decidiu. E eu nunca pensei que fosse tão cansativo escolher lustre e luzes. Meu olho tá doendo de tanto olhar pra luz. A gente já tá aqui tem duas horas. O carrinho já tá com quase tudo. E o Bruno foi... Ele foi escolher as arandelas. Eu deixei ele. Falei, amor, ele escolhe as arandelas. Porque é o que ele tá mais ansioso. E o cara eu tô ansioso pra ver o que ele escolheu. Esse aqui é o branco, no caso, né? É, o branco. Mas se não tiver o branco, pode ser o dourado também. Esse aqui é o umbra. Amores, já chegamos aqui na obra. E trouxemos a fita LED e tudo. E meu pai já tá ali colocando. O Paulo também tá aqui, né, Paulo? Ajudando. E vamos ver. Ai, tô doida pra ver essa sanca acesa. Ó, tá esticando a fita de LED. Ai. Ai, já tá acendendo. Ai, que legal. Gente, que legal. Sério, deixa eu filmar aqui, Ló. Olha, nossa, vai ficar show, hein? Caramba. Ai, ficou muito delicado. Amei. Ai, já vai com a massinha, Paulo? Olha, pra esconder aí. Olha, amor. Meu Deus. Ficou muito legal. Imagina a cortininha ali. Meu Deus, vai ficar lindo demais. Ai, meu Deus, gente. Tá muito lindo. Eu tô apaixonada. Agora a gente vai colocar a última lâmpada, que é aquela ali do meio. A gente comprou essa daqui, ó. Que é uma maiorzinha. E vamos colocar. Que é que a gente forçar a pressa e ver como que não. Se gostar de nós chegar bem. Essa é a maré, mano. Essa é a maré, mano. Essa é a maré. Essa é a maré. Boa tarde, meus amores. Viemos aqui na obra fazer uma visitinha. E já temos alguns vidros nas portas, nas janelas. Temos a casa também começando a pintar por fora. Gente, eu sei que tá meio bagunçado aí os takes. Mas é que a gente não está aqui todos os dias. E quando a gente fica dois dias sem vir, já mudou tudo. E aí não tem como eu filmar, assim, cada passo, sabe? Mas, basicamente, então, começamos a colocar as luzinhas antes de ontem, né? Que vocês viram. E hoje é segunda-feira. E já temos alguns vidros. Eu vou voltar aqui amanhã. E aí eu vou filmar pra vocês mais coisas. Porque amanhã eu vou passar o dia todo aqui. Então, eu vou mostrar só um pouquinho pra vocês de como que tá aqui agora. E aí a gente corta pra amanhã. A gente corta pra amanhã. Gente, a minha pia chegou. Meu Deus, tô super ansiosa pra ver ela instalada. Aqui já tá a minha cuba, ó. Eu comprei no Mercado Livre, ela é dourada. Gente, eles vão começar a instalar. E aí eu vou filmando pra vocês. Mas hoje a gente começa, finalmente, a montagem da cozinha. Tchau. 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 Bom dia, meus amores. Minhas últimas imagens do banheiro sem o box. Hoje vamos continuar colocando os vidros. Gente, tá tendo maior barulheira aqui e eu vou ter que gravar assim mesmo, tá? Enfim, como eu mostrei ontem pra vocês, já colocamos os vidros na maioria das portas. E hoje vai ser instalado o box. Colocamos uma sacolinha aqui pra proteger a privada. E tcharam! Temos privada, gente! Nossa privada tá aqui, tá uma sujeirinha aqui. E olhem que lindo esse porcelanato, gente. Tá perfeito, do jeito que eu queria mesmo. O teto também já tá praticamente aí pintado. Hoje vai colocar a lâmpada também aqui do banheiro, tá? E ó, temos vidro aqui na janela. Temos vidro. Acabou de colocar, nem vou mexer muito. E é isso, gente. Assim que eles começarem a instalar aqui o box, eu venho filmando pra vocês. Enquanto isso, eu vou mostrar o que tá acontecendo aqui. Porque tem muita gente aqui hoje. Vamos lá. Olha! Oi, pai! Olha! Olha! Olhem que lindo O nosso marrom bombom Gente, olha o contraste que ele dá Com a tinta doce de leite que eu mostrei pra vocês O Antônio está ali Começando a pintura Na verdade isso aqui é só uma base Porque ainda vem o grafiato Eu vou mostrar lá do outro lado pra vocês Que lá já está com a textura Pra vocês verem como fica lindo E essa parede que está branca Ela vai ser da mesma cor dessa parede aqui Por isso que ela ainda está branca E é isso aí meus amores Ai, estou muito feliz Estou embaixo da chuva gravando pra vocês Ó gente, vim aqui no fundo pra mostrar pra vocês Aquela tinta Como que ela vai ficar Olha a textura, meu Deus, eu estou apaixonada Aqui é a parte dos fundos, né Gente, está uma chuva Enfim, ó Aqui é a parte dos fundos E olha o contraste que ela dá Com o vidro e com o branco Com a portinha Está lindo demais E meu pai está aqui, gente Hoje ele veio comigo Estamos por aqui Olha o quarto, a bagunça que está Olha só, gente A pia começou a instalação Como vocês viram Olhem a nossa cuba dourada Perfeita E ali é o espacinho pra lixeira E olhem que linda Linda, linda Nossa, estou apaixonada Ainda vai os armários aqui embaixo Tem a continuação dela, né Mas hoje já foi colocado Toda essa peça aqui E olha, ela é bem espaçosa E eu amei o preto aqui, gente Combinou com dourado Combinou com esse branco Combinou com essa cor aqui Vocês vão ver que vai ficar perfeito Eu não queria uma pia branca, né Quer dizer, no começo eu queria Mas depois eu vi a opção do preto E achei muito elegante Peraí, deixa eu me redimir Quem escolheu a pia preta Na verdade foi o Bruno E eu preciso dar esses créditos a ele, né Antes que ele me mate E ai, amei Imagina com os armários brancos aqui embaixo Vai ser perfeito Ai meu Deus Eu estou apaixonada Pelo meu box Gente Esse sempre foi o meu box dos sonhos Um box dourado E fala sério Olha como ele combinou com essa cerâmica Com esse porcelanato Ficou incrível Sério Nossa, eu estou apaixonada Apaixonada E ai, na próxima semana Eles vão vir montar o mármore E também os armários aqui do banheiro O armário, aliás Gente Ai gente Que dia, que dia Oi meus amores Hoje é domingo Vim visitar a obra Eu e o Bruno Na verdade ontem ele veio pra cá Mas eu não vim Porque eu estava Comprando umas coisinhas do enxoval E tenho algumas novidades Pra compartilhar com vocês Já temos o lustre na nossa sala E eu estou muito feliz O lustre é muito lindo E também temos a pintura externa Acho que eu vou começar mostrando pra vocês A pintura externa E depois a gente entra pra ver o lustre, tá Gente Só uma observação Parece que quanto mais próximo a gente está de se mudar Mais bagunçada a casa está ficando Eu mostrei pra vocês, né Aqui nesse vídeo Como estava bonitinha a casa Organizadinha Mas agora chegou tanto material Que parece que a gente voltou a estaca zero Então assim Relevem, tá Porque tem muito material aqui fora Porque a gente está começando a mexer aqui no quintal Mas eu vou contar melhor disso pra vocês No próximo episódio Então assim Chegou madeira Chegou mais cimento Chegou pedra, areia E aí pra não deixar dentro da casa Eles estão deixando aqui na área E aí não está tão bonitinho Pra mostrar pra vocês Eu queria mostrar assim Com a casa mais bonitinha Mas não tem como, né gente É a rotina de obra Tem dia que está arrumadinho Tem dia que está virado de cabeça pra baixo Pra eu conseguir postar esse episódio pra vocês Eu vou ter que filmar hoje mesmo No domingo Por aqui vocês já conseguem ter uma ideia Da cor da casa Porque eu mostrei um pouquinho pra vocês Mas eles terminaram a pintura Aqui fora Pelo que eu estou vendo Fizeram grafiato em tudo E bora ver então como está Estou super feliz Mas estou bem exausta E tcharam Nossa gente Está muito, muito linda a casa Olhem o som dos passarinhos Só porque eu falei dos passarinhos Aí Eles pararam bem na hora Não, esse passarinho aqui não pode Amores Olhem que linda Que ficou a casa por fora Sério Estamos assim muito felizes Como eu mostrei pra vocês Essa cor mais escura Era pra esse portal da casa E é a cor marrom bombom Da souvenir E aquela cor mais clarinha É a cor Doce de leite Tá bom Da souvenir também E de longe Não sei se vocês conseguem perceber Mas a casa Na parte do marrom bombom Ela está com o Grafiato Que eu falei pra vocês Olhem que lindo Ficou bem bonito mesmo E eu adorei Porque ele deu esse detalhe Parece uma torta A gente tem vontade de comer Isso daqui E aí Essa parede aqui Do doce de leite A gente não fez No grafiato A gente fez ela Lisa Vocês estão vendo Que tem algumas manchinhas Porque isso aqui Foi só uma mão Depois Quando sai toda Essa bagunça Que eu falei pra vocês Aí sim O pintor vai vir Lixando Tirando essas manchinhas Passando mais duas De mão De tinta Porém Essa parte do grafiato Aqui já está pronta Porque é uma parte externa Que não precisa de tantas mãos Olha que lindo Que ficou aqui no fundo Falando aqui do fundo Olha gente O quintal já está limpinho Passaram uma linha aqui Porque a gente vai fazer O contrapiso aqui Pra vir com o piso Isso eu vou falar melhor Pra vocês Nos próximos episódios Mas essa área aqui É a área que vai ficar A churrasqueira da casa Aquela mesa de madeira externa Uma piazinha aqui Pra fora também Nossa árvore Adele Está dando frutos Quem souber Qual fruta é essa Me deixem aqui Nos comentários Olha amores Vou tentar mostrar A frutinha pra vocês Mas a minha câmera Ela não está Focando aqui Nas frutinhas Está ficando desfocado Está vendo Ah focou Gente Quem souber Que fruta é essa Me deixem Aqui nos comentários Nós pesquisamos E a gente achou Pelo nome de Cambuí Se eu não me engano A gente comeu E a gente não sentiu nada A gente ficou com medo De comer e morrer Mas deu tudo certo E ela é bem docinha E tem um carocinho Por dentro E a gente ficou muito feliz Que a gente tem Uma árvore frutífera No nosso quintal Essa daqui é a Adélia Não sei se eu falei Pra vocês o nome Da nossa árvore Mas enfim Vamos continuar aqui O nosso tour Atualizado Então essa área aqui Vai um contrapiso E vai um piso Como eu falei pra vocês Outra coisa Que a gente vai fazer aqui É o telhado Que eu falei pra vocês Ele vem mais ou menos Nessa altura aqui Mas no próximo episódio Eu explico tudo pra vocês Porque daí eu já mostro Eles fazem E aí esse contrapiso Vai também no corredor Aqui de trás Que é onde vai ser Nossa lavanderia Tudo certinho Então já tá tudo Com a linha esticada aqui E aí eu queria falar Pra vocês também Que aqui vai ter o telhado Só que essa parte Vai ser uma parte aberta Porque a gente quer plantar Umas coisinhas aqui Mas dessa escadinha Pra cá Vai um telhado Ó O Paulo já colocou As madeiras aqui E essa semana Eu acredito que ele já comece Aí O telhado aqui atrás E aí a gente vai Pro outro lado da casa Pra vocês verem O restante da pintura Olha eu aqui gente E hoje tá um dia de sol belíssimo Ótimo pra filmar pra vocês Oi amor Dá oi pro pessoal Ó o quinto oi Que ele dá no vídeo Ai calma não Não posso dar spoiler Porque eu ainda não mostrei o lustre Aqui gente O material que falei pra vocês Que chegou Esse material é pro contrapiso Caiu uma árvore aqui Gente Olha aconteceu tanta coisa Nesses dias É por isso que eu tô tão exausta Tá Aí ó Passou uma linha aqui também Porque vai um telhadinho aqui Como eu disse E olhem Ai não Pera E esse é o outro lado da casa Gente Olha que legal que ficou A gente quis fazer Esse mix aí Das cores Então essa parede mais recuada A gente fez do mesmo tom Doce de leite E essa aqui em volta A gente fez também No grafiato né Do marrom bombom Tá vendo Tem um grafiatinho aqui Daí aqui já é entrando na cozinha E eu amei Eu não tinha visto ainda também Amor Eu gostei bastante Ficou lindo Ficou muito bom Eu preciso falar com vocês Tá Reunião de condomínio E assim está E agora vamos Ver a casa com o lustre Olha eu ia passar aqui direto Mas Não podemos Estamos interditados E eu vou esperar o Bruno abrir a porta Pra vocês Pra mostrar o lustre Gente Um Dois Três E Tcharam Gente Eu não aguento não Olha esse lustre Cara Sério Ficou perfeito Acabamos escolhendo então O dourado E ele ficou muito Muito lindo Aqui na casa Ainda faltam alguns acabamentos Vocês estão vendo ali no teto Ainda vai lixar Pintar Deixar lisinho Aquele tecido ali A gente não sabia Mas ele vai Pra tampar aquela corrente Então vai ter que Tirar o lustre Daí Colocar o tecido E colocar ali novamente Mas assim Num geral Olha que lindo que ele ficou Ele deu um charme Assim total Também foram colocadas Todas as luzinhas Ó No teto Que eu mostrei pra vocês Né O meu pai e o Paulo Começando a colocar Mas Já estão todas aqui Também A do quarto A gente ainda não colocou Porque a gente não conseguiu Achar um lustre Que a gente gostasse Então a gente vai procurar Nosso colchão Ema Chegou Depois eu vou fazer Uns conteúdos pra vocês E aí Aqui a gente já chega No banheiro Que também tá com a luzinha E Ai Agora O chuveiro Eu não tinha visto ainda E chuveiro Gente Nossa Tá cada vez mais perto E assim está A situação atual Aqui dentro Como falei pra vocês A casa voltou Fica uma balança Aqui dentro Temos É Cimento Gente Na memória Tá péssima Isso aqui são alguns materiais Temos umas madeiras ali E Hum É É isso Uma das minhas partes favoritas É esse corredor aqui Principalmente quando bate sol Olha que lindo que fica aqui Gente Eu amo Ligamos o chuveiro aqui Gente Pra testar Olha que incrível Mas ainda faltam os acabamentos ali Tá vendo É Ai Olha a visão Pela janela do banheiro Amor Muito linda Ai Tá saindo uma aguinha Bem fraquinha Porque eu acho que tá faltando Uma bomba Aí o Bruno Tá tentando ver aqui O que é E ligando pro meu pai Pro meu pai ajudar Que foi o meu pai Que colocou o chuveiro E assim meus amores Eu finalizo o nosso Sexto episódio Do diário da obra Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar esse episódio Me desculpem Pela demora De ter postado Mas é que aconteceu muita coisa E eu queria filmar tudo pra vocês O próximo episódio Eu acredito que vai ser O da cozinha Como vocês viram A gente começou a montar a pia Mas eu quero gravar um episódio Só contando Do projeto Mostrando o projeto 3D Mostrando eles montando Todos os armários Tudo certinho O balcão Então teremos esse episódio E também teremos O sétimo episódio Na verdade o oitavo No caso Que vai ser Mostrando o quintal Então aguardem Os próximos capítulos Os próximos episódios Eu já estou naquela fase Eu já estou naquela fase Exausta gente Estou super feliz Claro Mas muito cansada Desse vai e vem Desse compra e compra E desses gastos Chega uma hora Que a gente não aguenta mais Falar de obra E eu já estou chegando Assim No meu limite Estou muito cansada Dá vontade de chorar Às vezes Em pensar que ainda tem A compra dos móveis Dos eletrodomésticos Tem um casamento Ainda para eu Planejar Daqui um tempo Então assim Pensa Numa pessoa Que está cansada Mas eu estou muito feliz Espero que vocês Me acompanhem aí Também nos próximos vídeos Um super beijo E até mais Tchau